Música Governo Timor-Leste, lei russa equipa secretário-estado, profissional do emprego, diretor-geral, formação, profissional do emprego, Paul Alves, acompanha russa diretor, Direção Nacional Emprego Exterior, Filomeno Soares, visita trabalhador Timor-Oansira, Nebejalo Serviço Austrália. Diretor-geral, Direção Nacional Emprego Exterior, Filomeno Soares Ateten, objetivo se visitar, atorhar condição, serviço e trabalhador siranian, nos haremos acomodação para trabalhador siranian e a Austrália. Condições de serviço, não é que agora aqui, ligamos para o siranian e acomodação. Vai, vai, não está sempre com a linha, preda para o bebê, quando é uma saco, só preparação para o emprego do siranian, e antes de tudo o siranian tem trabalhador, então, a visita, né, e também é a área, e também a cultura, que eu li aro emprego do siranian, e para que não o siranian, mesmo, ele foi, será minha, e foi, em porto, mais ita, nem os itamos, ele foi, mas a mãe, mas o siranian, e saída, mas precisa, até mesmo, apoio a esse parteron, né, então, a visita, né, môsita, a tundra, ele vai, a terreno, e a sua irmã, não é o emprego do siranian, nós, além da nemôs, estamos, ali, encontro, ou, e tem, ali, em siranian, para que, até mesmo, foi encorajada, na parte, em siranian, para que, até mesmo, cumpri, né, as regras, companhia, né, até mesmo, contra as regras, não é maquia, ora, atuanei, e também, eu tenho, na, comme, na parte, о si, a gente cita, no moitos, doe sa-lant longe, para que, na parte, tu, não é o trabalho, ai, tem, mano, xinaio deiyetoa, eu, sou o Rencelo, ammunitionra, agradecer ao governo, para, com a oportunidade, para, com o funcionamento, para, com o serviço, na Austrália, para, bale, o souris, na famílias. Acente, agradecer teve, também, com a bolha, com a oportunidade, para o serviço na Austrália, para mor någontingra, para, com a família, na metra, mor 사건, para, com a família, e a finalizar essa experiência mais o mesmo tempo? Eu resolvi com esse喜ims e temos como essa experiência, um especialista como esse serviço de serviço gerente ao trabalho do meu FIC, então eu resolvi ver que o todo o FIC e o trabalho do meu trabalho do segundo o dinheiro, que também eu resolvi ver que esse serviço como o manager também então eu tenho certeza que-cê é um supervisor e claro que o nosso trabalho já está na loja, Essa experiência, a gente fala emãe no tempo e o serviço já é o mesmo que é aqui. E a fato é que nesta manhã ser a companhia que se lamba a sirene o seu governo Timor-Leste a preparar Timor-Oansira na BMK a ter o serviço australiano a necessitar conhecimento língua e inglês básico no nível latins e sirene objetivo. Nós queremos agradecer a todos os que nos ajudaram com a sirene do programa a seleção e a treinamento para o pré-departamento e temos o Tomás que está aqui no país e é um apoio anual para nós como NIE para ajudar os nossos trabalhadores a ser o melhor que eles puderam. O nosso objetivo é para eles alcançar seus objetivos, fazer dinheiro para as famílias, para as famílias de casa e alcançar seus sonhos e seus objetivos. A Fóin participa ao workshop com o futuro programa de mobilidade laboral para a Austrália continua a visita direita a trabalhadores tira na BMK a ter o serviço e a Austrália. Equipo Cobertura, GEMEN A Fóin participa ao workshop com o futuro programa de mobilidade laboral para a Austrália. A Fóin participa ao workshop com o futuro programa de mobilidade laboral para a Austrália. A Fóin participa ao workshop com o futuro programa de mobilidade laboral para a Austrália. A Fóin participa ao workshop com o futuro programa de mobilidade laboral para a Austrália.